Hello malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Carlyra Gomes está à volta mais uma vez, vocês já sabem. Eu desapareço, mas o meu lugar é aqui, portanto eu volto sempre a dar as caras outra vez. Antes de mais, queria só dizer que este vídeo é patrocinado pela LALALAB. E o que é a LALALAB, pergunto a vocês, é uma aplicação fotográfica na qual vocês podem eternizar as vossas memórias. Não podia ser mais a minha cara, não é? Eu sou assim, louca por fotografia, louca por memórias, junto a essas duas, e eu sou assim, estou em love, sabem? E depois, durante este vídeo, vou-vos mostrar a coleção Tutti Frutti deles. Sem mais demoras, bora então passar ao vídeo. Ai, o que dizer desta viagem a Itália? Melhor viagem da minha vida, eu não estou nem a acusar. Primeiro dia da viagem, na realidade não foi primeiro dia, foi primeira noite em Milão. Nós fomos para Milão, assim, bem ao finalzinho do dia, chegámos lá à 1 da manhã. E foi logo toda uma cena, porque nós chegámos lá e ir para o hotel, como é que é? Boa pergunta, não é? Pois, se calhar nós devíamos ter passado um bocadinho melhor nisto, que foi a coisa que não aconteceu. Lá nos metemos num táxi no qual pagámos, se não me engano, 120€ ou 100€ para ir do aeroporto até o hotel. Não, não era longe. Nós pagámos mais por esse táxi do que pelos 3 bilhetes do Porto até Milão. Mas o que interessa é que chegámos cheias e salvas ao hotel e chegámos já, pá aí, às 3 da manhã, diria. E nós ficámos a fofocar até super tarde. Entretanto, fomos dormir e na hora que nós estamos a ir dormir, eu olho pela janela e já está a entrar, assim, uma luz do caralho. E eu penso assim, será que nós deixámos a janela mal fechada? Fomos a ver e era a hora do nascer do sol. Eu e a Bia fomos lá para fora, ficámos a olhar para as vistas. Sabem aqueles momentos em que, tipo, a vida para e vocês estão só a sentir cada segundo ao máximo? Foi um desses momentos. Estava o nascer do sol lindo morrer. Nós ficámos ali só a aproveitar o momento e a falar um bocadinho. Entretanto, a hora é de ir dormir porque no dia a seguir íamos para Verona. Acordámos de manhã, fomos tomar um pequeno almoço e arranjámos-nos para Verona. Verona era uma cidade que eu queria visitar há muito tempo, mas nunca lá tinha ido. E sabem o que é que é? Superou as minhas expectativas. Eu diria, é a cidade do amor e não só do amor romântico. É do amor próprio também. Houve um momento desse dia em Verona que eu não estava à beira da Bia e da moto. Eu fui dar um passeio sozinha e estive a apreciar e absorver toda a cidade. Estavam lá com uns concertos de rua, numas varandinhas. E foi lindo morrer porque estive a ouvir a música, absorver a beleza dos edifícios, a comer um geladito, só a passear lá. Foi tão bom, nem sei como explicar-vos porque eu tenho me dado a vontade de chorar a contar isto. Porque foi um momento mesmo especial, foi um momento em que eu me apercebi que realmente toda esta jornada de amor próprio que eu tenho feito está a ter progresso. E que eu estou numa fase que eu nunca tinha estado antes, que é uma fase em que eu genuinamente gosto da minha companhia. Foram momentos cheios de alegria. Nós dançámos na rua enquanto estavam a ver os concertos nas varandas. Tentámos esses momentos com os estranhos que depois se juntaram a dançar a nós. Opa, foi mesmo lindo, foi mesmo daqueles momentos de filme, daqueles momentos que eu disse, isto eu quero que fique eternizado para sempre. O produto da Lala Lab que eu escolhi para esta viagem foi o Square Photobook. É este livrinho assim quadrado, eu escolhi esta capa de limões por motivos óbvios, não é? Sempre que penso em Itália, automaticamente na minha cabeça penso em limões. E eu achei que faria todo o sentido porque realmente traz-me aquela vibe de verão e de memórias boas. É coisa linda mesmo, sabem? Nós depois também fomos lá à casa de Julieta. E uma de nós estava a comentar, ai como é que seria estar aqui como namorado e eternizar o nosso amor. Porque ai é que nós não haveríamos de eternizar o nosso amor enquanto amigas, que é um amor tão incondicional e tão incrível. Portanto nós fomos lá, comprámos um cadeado em forma de coração, escrevemos os nossos nomes e fomos lá pôr o cadeadozinho. Foi mesmo super especial, super emocionante. Também enviámos cartas para a Julieta. Ai nós romatizámos muito a nossa vida, tem que ser, não é malta? Nós podemos romatizar a nossa vida e torna tudo muito mais especial. Eu encomendei também mais 3 artigos. Encomendei esta mini box também da coleção Tutti Frutti. Aliás, tudo o que eu encomendei foi da coleção Tutti Frutti. E mais uma vez com este padrão aqui de limões, que eu acho a coisa mais fofa da vida. E esta photo box vem com várias impressões vintage. Eu escolhi impressões de Paris e não da minha viagem a Itália. Para não ser repetitivo, quis escolher de várias viagens diferentes, assim já fico com várias moras diferentes e terminizadas. Além disso, encomendei também este mini book que diz Summer Vibes e tem estas tangerinas laranjas como padrão. Também é coisa mais fofa, vocês já viram? É assim mesmo pitiquinho, vocês podem transportar para todo lado. E para este aqui, eu escolhi várias imagens de todo o meu gay pier em geral, que era para ser assim, meio que um resumo de todas as viagens que eu já fiz até agora. E por último, encomendei também a Classic Box, neste caso com este padrão de melancia, que também achei super colorido, divertido, ai não sei, amei. Para esta, eu escolhi impressões de coisas aleatórias da minha vida, mas em especial eu quis muito focar em fotos que eu tenho com pessoas que são especiais para mim. E uma coisa top é que estas impressões têm mesmo muita qualidade, vocês podem escolher entre um acabamento matte ou um acabamento glossy. E isto fazem tudo pela aplicação mesmo, é super fácil, super intuitivo. Se vocês quiserem, eu tenho um código de desconto para vocês que é CAROLINA30, que vos dá 30% de desconto no site. E acho que, como eu já disse, é realmente uma forma super bonitinha de eternizar memórias, ainda por cima porque a qualidade é boa mesmo. Pronto, segundo dia fomos visitar Milão de Manhã, foi assim uma manhã super tranquila, fizemos umas compritas por lá. Fomos visitar, obviamente, a famosa galeria e fazer todas as típicas coisas de turista. E depois foi hora de ir a Lake Como. Eu já queria visitar Lake Como há muito tempo e eu lá consegui convencê-la a sair também. E mais um perregui chique da viagem, chegámos lá e não havia bilhetes de barco para ir até Belagio, que era o sítio que nós estávamos a pensar ir. Decidimos que íamos então ficar por Lake Como District e estivemos lá a aproveitar o dia e que vistas lindas. E aí 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 disse, temos que ir lá. E não é que nós chegámos lá e foi literalmente a refeição mais barata de toda a viagem. Eu acho que nós pagámos tipo 10€ cada uma. É assim, a vista mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Imaginem almoçar com aquela vista o tempo todo. Foi uma coisa assim. Sinto que foi um presente de Deus, sabe? Foi um momento mesmo muito especial. Entretanto, também conhecemos o dono do pub, que nós chamávamos o ovozinho, a pessoa mais fofa da vida. Vocês não têm noção. E ele convidou-nos para ir lá nesse dia à noite a uma sessão de karaoke a ter. Portanto, aproveitámos o resto dessa tarde na praia, nas cadeiras da praia, e depois fomos a casa, neste caso ao hotel, para nos arranjarmos para a sessão de karaoke à noite. Eu estava aqui tendo uma boa coisa. Eu estava aqui tendo uma boa coisa. Eu estava aqui tendo uma boa coisa. Eu estava aqui tendo um tempo. Eu estava aqui tendo uma boa coisa. Eu estava aqui começando um novo tempo. Eu estava aqui tendo uma grande coisa. Eu estou aqui, by Iowa. Voltamos ao Joe's Pub E estavam lá imensas raparigas Foi uma noite linda de morrer Tivemos a fazer tipo Mama Mia Night A fazer Bué Karaoke Jantámos lá, pizza, vinho Ai malta Eu vos digo que nós romantizámos a nossa vida Não estou a gozar Nós romantizámos a nossa vida Nível máximo mesmo E valeu tão a pena Foi lindo O dia a seguir foi dia de ir para Rositana, baby Lá fomos nós para as cadeiritas da praia Estamos nós lá a falar Até que um casal de brasileiros Que estava mesmo sentado à nossa beira Começou a meter conversa connosco Era o Tuto e a Alé Os nossos amigos que nós fizemos lá Pá, eu acho que os vou levar para sempre No meu coração, não estou a brincar Foram das pessoas mais queridas Que eu já conheci na minha vida Nós, entretanto, fomos lá a comprar Umas pizzas para comer na praia Estivemos a tarde toda a falar com eles Ao ponto que nós, quando nos despedimos Já estávamos todos a chorar de emoção Quase como se fossem, tipo, amigos à Emos Olhem para aqui, subiam E aí E aí E aí E aí E aí E aí É a primeira vez que estamos a fazer comentários sem a te perguntar. O último dia da viagem foi toda uma experiência. O que é que eu decidi fazer? Fui procurar ao Tic Tac se tinha algum sítio maravilhoso para comer lá. E encontrei um restaurante bem local, bem familiar. E nós fizemos toda uma caminhada com um sol insuportável, com um calor mesmo potente. Mas nós estávamos focadas no objetivo final, que era chegar ao restaurante. E malta, que restaurante maravilhoso. Mais uma vez as vistas incríveis e a comida um 10 de 10. Depois disto, fizemos o check-out do hotel e dirigimos-nos para Nápoles. Chegámos a uma zona da Costa Amalfitana, onde iríamos apanhar um comboio. Que desespero! O comboio tinha sido cancelado. E nós estávamos a contar apanhar um autocarro depois de Nápoles para Milão. Que era para depois apanharmos o voo de Milão para o Porto. Ou seja, nós íamos perder o autocarro. E aí começou o desespero máximo. Lá fui eu falar com as senhoras da companhia. E elas disseram-nos, entra neste comboio e vai chegar a Nápoles. Disseram-me só e apenas isto. Estamos nós no comboio. E pelos vistos havia duas paragens em Nápoles. Uma paragem tinha um nome estranho e a outra era Nápoles Centrale. Eu só sabia da paragem Nápoles Centrale. Então estamos nós no comboio. E que paragem em Nápoles havia? Não havia paragem em Nápoles nenhuma. E eu disse simplesmente, meninas, o que é que nós fazemos? Vamos aqui até Roma. Tipo, mais vale. E fomos nós até Roma, que era a única paragem a seguir a uma paragem estranha que havia lá. Quando nós até Roma, na maior das ignorâncias, chegou o Pica mais uma vez e já estava pronto. Lá vou pagar mais uma multa. Que coisa horrível. E não é que nós percebemos que essa paragem com um nome estranho era a paragem em Nápoles que era suposto que nós saímos. Vou rir-nos no nível máximo, mas enfim. Por acaso tivemos sorte porque o Pica foi simpático e disse-nos que nós podíamos ir. E até nos ajudou a arranjar a forma de depois irmos para Milão. E quando nós chegamos a Roma, eu e a Bia olhamos uma para a outra e tivemos uma bela ideia de vamos jantar a Roma. A nota, como pessoa sabe, é que é, disse imediatamente, meninas, isto não é uma boa ideia. Mas nós não a ouvimos. E tentámos convencê-la e convencê-la e convencê-la. E lá fomos nós jantar a Roma. Todas entusiasmadas. Tipo que estávamos a viver um momento épico das nossas vidas. O que nós não sabíamos era o quão épico é que esse momento ia ser. E foi um bocado épico demais na realidade, sabem? Nós tínhamos depois um autocarro então de Roma para Milão, que já estava marcado. Estava tudo pensado. Nós já tínhamos agendado um Uber para chegar a tempo à estação. O que é que vocês acham que aconteceu? O Uber não apareceu. O Uber simplesmente não apareceu. Nós perdemos o autocarro e ficámos na rua sem saber o que fazer. Arranjámos forma de ir de comboio para Milão. Tínhamos que pagar mais 60 e tal euros. Foi mais um estouro assim na carteira. Uma coisa maravilhosa. Mas chegámos a Milão depois, depois de muito estresse. E assim demos por concluída a nossa viagem. Foi uma viagem com muitos perrengues. Mas foi uma viagem em que conhecemos muita gente incrível. Sinto que deu para conhecer bastante da cultura italiana, assim de forma raw mesmo, de forma muito genuína, muito verdadeira. E é uma viagem que me vai ficar para sempre no coração. Sinto que me aproximei imenso das minhas amigas. Sinto que me conheci muito a mim própria. Sinto que evoluí enquanto pessoa. E espero que este vídeo tenha dado para compartilhar. O quão especial é que foram os dias lá, porque são dias que eu queria mesmo deixar eternizados da forma mais bonita possível. E é isso, malta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem, não se esqueçam de me seguir no Insta. Eu vou partilhando por lá, coisa assim, bem aesthetic e muito do meu dia-a-dia mesmo. Portanto, acho que é um bom sítio para me seguirem, se gostam de seguir a minha vida. E pronto. Mega beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. I love you.